Olá a todos, tudo bem? Estava sumido, mas fui de férias, vou carregar as baterias e agora estou pronto para mostrar para vocês novamente as melhores casas aqui da Praia do Peruíbe. A gente está aqui em frente ao mar, no bairro do Oasis. Eu vim apresentar para vocês uma casa penareia, 30 metros da praia, uma casa reformada, quatro dormitores, duas sementes, piscina, churrasquera e típula. Me acompanhe nessa visita. Bom gente, estamos aqui nessa linda casa, aqui como falei, a poucos metros da praia, olha aqui a praia novamente, é praticamente penareia a casa. O bairro do Oasis aqui é um bairro nobre aqui de Peruíbe, casas aqui todas de alto padrão e tal, né? Olha aqui, essa casa aqui, ela ficou pronta faz poucos dias, tá? Então, uma casa que foi reformada, né? Desde do telhado, pisos, parte hidráulica, elétrica, uma casa novinha para vocês, tá? Olha aqui a fachada, tá? Mas, vamos conhecer. Bom, vamos entrando aqui na casa. Olha que maravilha aqui. Piscina com cascata, a piscina está um pouco suja, né? Mas, é porque deu uma chovida, né? Então, a piscina com chuva, ela fica verde mesmo, né? Tá? Piscina de vinil, muito boa, tá? Logo de cara aqui para vocês se encantar com essa maravilhosa casa, tá? Aqui a gente tem uma garagem para um, dois carros, tá? Olha de novo aqui. Já vamos agora ver também a churrasqueira, área aqui gourmet, espaço gourmet. Uma churrasqueira clássica de tijolo. Churrasqueira muito boa, tá? E uma pia que serve aqui, área da churrasqueira. Tá? O detalho aqui do porcelanato, tá? Bem bonito. Bom, vamos entrando aqui. Sala, dois ambientes. Pilo de porcelanato, tá? Casa tem uma área de terreno de 250 metros. E uma área construída de 162 metros quadrados, tá? Olha aqui a sala bem ampla, tá? Com cozinha integrada. Cozinha americana, tá? Com duas bancadas, né? Uma da pia e a outra aqui. Essa outra bancada também. Muito boa, tá? Bom, vamos agora conhecer aqui os quartos, né? É uma casa com bastante dormitório. Os quatro dormitórios sendo duas suítes. Estamos aqui na primeira suíte. Aqui é o banheiro. E aqui é o quarto, tá? Mais um quarto pra vocês. Tá? Então, se você tem família grande, essa aqui é a sua casa, tá? Que é uma casa pro fundo da praia, tá aqui. Banho social. Aqui temos mais uma suíte, tá? Aqui. Suíte boa. Aqui temos... Banheiro da suíte. Um fina, o último quarto, tá? Um quarto bem amplo. Aqui. Muito bom. Bom, agora eu vou aqui na parte do fundo da casa, né? O cara tem esse corredor, tá? E tem também outro corredor. Então, assim, não é uma casa que ela fica grudada com outro imóvel, né? Aqui tem um pouco de bagunça, né? Mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo. A gente tem aqui a edícula, né? O quarto, se me desculpa, mas o pessoal chama quarto da sogra, né? Tá? Mas, assim, é brincadeira, tá? É mais um depósito aqui. Aqui a gente tem uma área de serviço fechada, tá? E um banheiro, tá? Banheiro que é sempre útil aqui pra vocês usarem, né? Bom, gente, imóvel lindo, pé na areia, tá? 20 metros da praia, num dos bairros melhores aqui da cidade de Peruíbe, tá? Valor aqui R$ 750 mil, tá? Lembrando, uma casa com quatro dormitões, uma duas suítes, ela é construída de 162 metros, tá? É a documentação perfeita, aceita financiamento em todos os bancos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal da Anjo de Imóveis Peruíbe, tá? Entre em contato, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Ligue com o nosso time de corretores, eles vão te ajudar a escolher o imóvel ideal pra você e sua família. Grande abraço e até a próxima!